A que nível de pobre você é pobre? Você é pobre? A que nível? Pob e prêmio. O que é um pobre prêmio? Tem um iPhone, tem um ouro. É o dublê de rico, né, cara? É o famoso parcelou o iPhone nas Casas Bahia em 18 vezes. Não é uma merda, mano. Não, porque é assim, cara. Sabe o que ela veio falar pra mim? Entenda uma coisa. Vem falar pra mim. Senhora, você tem que passar por um nutricionista. Porra, nutricionista, mano. E eu? A minha vida é comer ovo de codorna, salsicha, entendeu? Galinha cabidela, sabe? Cu de gorda. A minha vida era isso. Você tá entendendo o que é? Porra, você tá entendendo? Pobre, fodido, pobre. Eu vim do Ceará pra cá, meu irmão. Quando eu vim do Ceará pra cá, trabalhar aqui, me fuder. Mano, você não tem noção. O que eu tinha na minha casa pra eu me alimentar? Eu fazia miojo na cafeteira. É uma humilhação, mano. Eu já fiz no chuveiro. Miojo do chuveiro? Não, agora ele elevou o nível da pobreza. Pera aí. No chuveiro. Na água quente. Na água quente. Caramba, você elevou o nível de pobreza aqui, meu irmão. Aqui é potência. Aqui é potência. Potência. Não, eu tô falando. Eu já fiz esse tipo de coisa, irmão. Pô, é uma humilhação tão grande. Uma das piores coisas que eu fiz foi fazer hambúrguer no ferro de passar. Eu já fiz, mano. Hambúrguer no ferro de passar é uma desgraça, velho. Não, sanduicheira eu não tinha sanduicheira. Vai te fuder, mano. Você bota o hambúrguer ali no ferro de passar. E é uma merda. Porque daí você vai passar a roupa e você esquece que fez o hambúrguer. Então eu chegava no serviço com a camisa feta e na beca. Não, tá ligado? Você acabou de fazer o hambúrguer e você passava a camisa e ficava aquelas... Não, e é uma desgraça, mano. Vou falar pra ti que é uma desgraça porque é o seguinte... Quando eu falo de passar fome... Não é nem passar fome, mano. É se fuder mesmo. Porque eu trabalhava de garçom. Muito tempo eu trabalhei de garçom. E é uma desgraça trabalhar de garçom. É uma desgraça. Eu sei que os meus não gostam. Não sei, ó. Procura um garçom. Não tem um aqui, ó. Não. Não, e eu... De verdade, apareceu um agora. Saiu do bueira essa desgraça. É verdade, irmão. Porque assim, ó. Entenda. Quando eu não tinha fogão em casa, o que eu fazia? Eu trabalhei de garçom. Não tinha fogão em casa, não tinha gás. O que eu fazia? Eu dormia o maior tempo possível pra eu comer só no trabalho. Tá ligado? Então, tipo, eu chegava em casa, ó. No restaurante, no meio da manhã, dormia. Aí acordava às duas da tarde. Quando acordava, meio-dia, eu acordava puto, mano. Porra! Quatro horas de fome. Porque eu tinha que comer no restaurante, irmão. Eu acho que eu que inventei o jejum intermitente. Foi eu que inventei. Eu criei a porra do jejum intermitente, cara. Não, e é uma desgraça. Você comia no restaurante. Mano, juro pra você. Aí eu comprei o micro-ondas. Eu comprei o micro-ondas. Aí eu não tinha gás. E nem dinheiro pra comprar comida. O que que eu fazia? Eu fazia chá no micro-ondas. Evoluído o chuveiro. Chupa você do chuveiro. Passou por mim. Passou por mim. Passou. E aí, meu irmão, só comia pipoca e chá. Pipoca e chá. Ô, miséria. Mano, pipoca e chá, irmão. Eu não tinha força pra bater uma punheta. Você não tá entendendo. Eu batia um. Eu dormia. Você não... Uma vez eu dormi no meio da punheta. Eu dormi no meio... Eu acordei com um palmolo em minha mão. Eu falei, caralho. Não, de verdade. Uma vez... Não, uma vez saiu o vale. Eu comi um sanduíche. Eu batia a punheta enquanto comia o sanduíche. Aí, eles querem que eu vá pro nutricionista. E eu vou fazer que, caralho, nutricionista, irmão. Tô a puto com isso. E quando as coisas melhoraram pra mim, melhorou. Eu fui comendo... Não sei se já aconteceu o nível de pobre assim. Já comendo no bandejão? Rui Barbosa. Ô, rapaz. Meu público é fudido mesmo, irmão. É R$3,00, né? Ei, o almoço é R$3,00. Você tá entendendo? Se almoçar é por R$3,00. Hoje em dia é R$3,00 o almoço. Aí, vocês pensam, não. O almoço é ruim. Não, lá tem nutricionista. Lá tem, lá tem. Não entende aí. Isotolândia? É, enfim. Essa marca aí. Não, eu já comi muito lá. E é muito foda. Você chega nesses restaurantes populares, R$3,00. Aí, você chega no restaurantes populares. E aí, não tem prato, PF. É um bandejão. É uma bandeja quadrada. Olha o pobre desenhando a bandeja. Não, é tipo presídio mesmo. É presídio. Aí, você vai pegar aqui. Presídio, você sabe, né? Ladrão. Falei, bandejão? Não conheço. Presídio. Presídio, eu sei. Presídio. Marmitex do presídio chama blindada, né? Blindada. Eu tô ligado. Ah, rapaz. E aí, você pega aquele bandejão. E aí, tem o buffet. E tem uma pessoa que serve o buffet pra você, né? E aí, você vem assim. Aí, a pessoa... Aí, qual a variedade do buffet? Aí, a mulher coloca arroz. Arroz. Arroz integral. Fala, porra, não tem mistura? A mulher fala, tem duas misturas. Qual que é? Arroz e mortandela. Vai te fuder, mano. Eu falo, moça, o ovo não é mistura. Ela fala, sim. Ele foi temperado em sazão de carne. Não. Aí, eu falei, rapaz, é sério mesmo. Porra, aí, uma vez, fui almoçar. Eu e o Pansolim. Almoço e o funcionário. Ah, evoluiu, bandejão. Falei, evoluiu. Ele falou, demais, mano. Agora tem até fruta. Aí, eu fui almoçar. Cheguei lá e realmente tinha fruta. Uma uva. Uma uva. Não, não é um caché. É uma. Tá evoluindo. É, evoluiu pra caralho. Não, e se vocês puderem passar por essa experiência, vão lá no bandejão. Passem por essa experiência. Porque você tá sentado comendo, mano. E aí, tem todo tipo de gente. Mendigo. Porra. Uber. Aí, vai baixando. Coach. Eu já vi gente da Universal comendo lá. Não, e o cara da Universal tinha duas uvas no prato. Falei, por que você tem duas uvas? Ele falou, eu sou Universal. Saúl, eu falei, vai. Não, e os mendigos chegam. Não, de verdade, mano. Que tem os mendigos que vai comendo lá nesse restaurante. E aí, um dia, eu tava almoçando lá, mano. Arroz, arroz, purê. Eu lembro que era arroz, 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 purê. Aí, o mendigo, bem assim, tava... O mendigo falou pra mim, falou, mano, o que aconteceu com você, mano? Você tá todo dia aqui. Tá precisando de ajuda? Eu falei, não, tô de boa, cara. E você, o que aconteceu com você? Você virou mendigo. Ele falou, me separei. Cara, fazia burga no ferro de passar, mano. É uma desgraça, velho. Eu lembro que eu namorei uma garota, juro pra vocês. O melhor presente... Eu não tô inventando nada. Ela viu que eu passava fome, necessidade. Quem entende? Você ganha um dinheiro aqui, e você ainda tem que ajudar a turma do Nordeste. Então, é uma desgraça. Você tem que mandar... Tu já ganha pouco. Tu tem que mandar metade do pouco pra eles. Aí, eu pagava aluguel, água e luz, e fazendo minhas coisinhas ali, né? Aí, um dia, eu fiquei com a garota, eu comecei a comer a garota. Juro pra você, foi um negócio muito emocionante. No Natal, mano, ela chegou pra mim no Natal e falou, Será? Te trouxe um presente. Isso é verdade. Eu falei, porra, um boné, uma camiseta e tal. Quando eu cheguei na cozinha, ela trouxe um chester pra mim, mano. Porra, um chester, mano. Um chester, velho. Tá sadia. Aquele chester grandão. Ela botou em cima da mesa o chester. Enchiu os olhos d'água. Ela falou, tu tá emocionada? Eu falei, não, eu tô pensando, como é que eu faço isso no ferro de passar? Não. Muito graças. É a energia. E aí Obrigado.